Estamos aqui com uma família migrando rumo ao norte da ilha Vamos ver se a gente vai conseguir chegar vivo até lá Até porque a gente tá sendo seguido por dois alossauros Que eles já estão atrás de nós desde lá da praia Peraí que eu vou me aproximar aqui do nosso líder Que é esse branquinho aqui que tá liderando a manada É mesmo, é? E ó, os alossauros já tão vindo, véi Só tava esperando eu dar bobeira ali Eu fiquei meio que pra trás Ih, opa, tô se mordendo, véi Começou, é? Opa, não me deixa sozinho, socorro Vou ficar atrás dessa pedra aqui Ah, tão vindo aqui me proteger, beleza Caraca, deram uma cabeçada no branquinho que eu vi, ó Nó, tomou, véi Tá uma loucura Ainda bem que eles não tão me focando Tão focando aquele marronzinho ali, pelo que parece Ele tá bem machucado, ó Nossa, acertaram mais uma nele Deitou Tomou um hadouken ali, o alossauro branco Aê, ó Vamos ameaçar Isso aí Ih, vamos ter que deitar aqui A manada deu uma pausa Por causa que a gente tem integrantes feridos O alossauro desistiu de atacar Porque ele viu que o companheiro dele foi falecido Tomou ali um shiryuki na cara Ele tá agachado O que ele tá pensando? Será que ele vai comer? Ó, tá chorando ali pelo parente dele Caído no chão Ah, o bom é que ele não atacou a gente Então, estamos safe, né Estamos bem Ó Ah, não Deixa eu lhe mostrar Esse alossauro aí Aqui pra ti, alossauro Aqui, ó Não tem piedade O maluco é brabo O cara tá comendo ali Que isso O cara comendo o parente dele, véi O amigo Na verdade, eu acho que é uma fêmea e um macho Pelo que parece É o casal ali Ih, vamos ficar aqui Do lado da carcaça Do lado do campo de batalha Vou ficar aguardando Pra ver se todo mundo vai se recuperar Mas eu acho que sim Cara, os caras ficaram seguindo a gente Desde lá da praia Pra falecer agora, né Rapidamente Nem durou tanto essa batalha Realmente 20 minutos depois Eu acho que agora Só falta recuperar esse parasauro aqui mesmo O resto já tá bem Estão correndo aqui faceirinhos Claro que ainda estão machucados Obviamente Devido ao combate Ih, se levantou aqui, ó Eita Mandar amizade aqui Ô, escutei alguma coisa aqui pra cima Demônio Lhama Não sei o que que era Mandar amizade aqui pro nosso amigo Alossauro Ó, o líder tá chamando Tamo indo, líder Calma Tamo indo Infelizmente não tem comida aqui em volta Queria comer alguma coisa Tem um paredão de pedra ali, mas Não tô vendo nenhuma plantinha Tipo aquelas plantinhas que tem ali Não dá pra comer no caso Nosso estômago Não suporta Tô com fome Ó, o nosso líder tá farejando Vou farejar também Vamos ver Aí, ó Todo mundo farejando também É, e eu não encontrei nada Tô com fome, véi Ó, escutei o estegossauro aqui em cima Bora, bora Vamos sair correndo Porque tipo, o halo Não sei quanto tempo vai demorar Aquela carcaça E eu não queria entrar em outro combate agora Eu ainda sou pequeno Eu queria ajudar Mas, infelizmente eu não posso Eu queria te ajudar Só isso Será que acharam comida? Eu quero comida Toma, alimento Ih, peraí que eu vi alguma coisa ali, ó Cara, eu acho que Eu tenho certeza que eu vi um rabinho na floresta Eu não sei do que que era Eu tenho certeza que eu vi Foi bem ali, ó Ah, não Mais um Ali, ó Ah, é um estego, véi Eu falei que tinha um estego Se bem que antes Quando a gente tava correndo dos alossauros Eu tinha escutado um estego Então Era esse aí, no caso Mas aquele outro som que a gente escutou antes Não era estego Tipo, bem antes Acho que era até de... Diablo Sei lá Enfim Vamos correr aqui Bora O líder tá correndo Procurando comida Acredito eu A gente tá precisando comer e tomar água Temos que chegar no laguinho urgentemente E aí a gente tem que deixar aquele alossauro afastado lá É claro Nossa, eu não sou tão rápido Calma Vou dar um grito Vou dar um grito de alerta aqui De socorro Aí, ó Obrigado por me esperar Ah, tem um pântano aqui na frente Ó, muito bom Assim a gente vai poder saciar a nossa sede Excelente Se eu não me engano É aqui na frente que tem o laguinho E na verdade eu achei que era o pântano E agora olhando melhor Eu acho que não é não o pântano Na verdade é uma floresta densa mesmo Deixa eu utilizar o faro Só pra ver se tem um lago mesmo Como é que é isso? Ó um Uta ali, ó Passou correndo Ali, ó Eu sabia que tinha um lago Bora líder Vamos lá Vamos deixar aquele Uta ali Que tá agachado olhando pra gente, ó Sorriam e acenem Tá daqui, Uta Ameaça Não é bom, na verdade A gente ficar gritando, né Mas tudo bem Ó, tão vindo os outros ali Isso aí, me protegem Sou filhote indefeso aqui Ainda não cresci totalmente Pra batalha E peraí O Uta tá tentando vir? Eu vi que o outro Para dando cabeçada ali Isso aí, para Bota pra correr o Uta Muito bem Vamos correr aqui Estão lutando lá Vamos deixar eles lá Bora, vamos correr A gente tem que ir tomar água gentilmente E também comer Opa Eu tô com medo daquele Uta Ele pode querer pegar Mas acho que não Ih, rapaz Tem um Rex ali, ó Ah, tem carcaça Ó o Estego Nossa O Estego foi pego Tadinho do Estego Eita Eita Um Gigonotossauro ali do outro lado Opa Vamos correr Volta Volta Eu ia tomar água Mas esquece Não preciso mais Tô de boa Ih, rapaz Agora a gente tem dois problemas Três, na verdade Aquele Uta Raptor ali em cima O Tiranossauro Rex E o Gigavido Corre, 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 corre Nossa, mordeu Pegou Não Não, a gente vai perder um Para Olha, tá tomando cabeçada ali Já era Vamos deitar o Gigavido Não, ele tá mordendo Não, tá ameaçando Não, vai pegar Não, pegou Eu acabei de dar um socão No meu microfone agora Só dei raiva Que viagem é essa, velho E olha o Gigavido Ameaçou a gente Bora correr E não Perdemos aqui Perdemos aqui Infelizmente Um membro Da nossa equipe Da nossa família Do nosso time Do nosso clã Da nossa guilda Infelizmente Foi abatido Pelo Giganoto Nossa E o pior é que Eu preciso tomar água ainda E o Giga tá lá Tirando o Sororrex Também Só que tirando o Sororrex Ele tem a carcaça Do Estego Cadê aquele Uta Que tava aqui Será que o Para Conseguiu abater ele Ó, o Giga Tá ameaçando o Rex Os dois tão loucaços ali Tô correndo Tô indo, líder Eita Eita Nossa Que triste Sério E vou chorar Monstro não chora A gente perdeu Um membro Um membro valioso Aqui do nosso time Eu preciso comer, líder O que que tu vai fazer agora Sou um filhotinho Faminto Ó, tá procurando Vou procurar também Pelo menos comida tem que ter Não é possível Vamos ver Tá Pra cá, ó Ali, tô vendo Tô indo, tô indo, tô indo Bora E eu acho que não é uma boa ideia Ficar gritando Mas tudo bem Se quiser aí alertar Ali, ó Tem comidinha Pode ser esse Esse pequeno arbusto mesmo Aí Vamos comer Ele deitou Ó o Uta ali, ó Ó o Uta vindo Ó o Uta vindo Sai, Uta Tá dançando pra gente, é Dançando Vai tomar na cabeça, velho Calma Tá Não tem nem dança aqui, ó Tá, dança é essa aqui, ó Toma Toma essa dança aí, ó Isso, bota pra correr Boa Botar pra correr É Vamos comer aqui agora Aí, pronto Afastaram o Uta Raptor O Uta que veio aqui zoar Na nossa cara Só porque a gente perdeu um membro O Uta Raptor geralmente é um dinossauro Meio trollador É tipo Galimimos Assim, o Herrera Mais ou menos Tá, vamos comer aqui E Pronto Só mais um pouquinho É, agora só vai precisar mesmo Tomar água e já era Eu até vou deitar aqui Porque eu tô precisando Vamos descansar embaixo dessa árvore aqui Pronto, beleza Vamos ficar aqui agora Bem de boa Aí depois a gente segue viagem E as árvores Somenosas Mais tarde Depois de um pequeno tempo De caminhada Finalmente conseguimos chegar Aqui a um local Onde tem água Também Não só naquele laguinho Lá atrás Onde tá cheio De predadores E olha o Uta Raptor Seguindo a gente Ali atrás Tô vendo ele no meio Da estradinha Vou ameaçar já Sai daqui O Uta Raptor Sai daqui Seu demônio Gente, não é teu amigo Vamos correr aqui Porque eu sei que tem Eu acho que é uma poça de água Se eu não me engano Por aqui Já tô correndo na frente Porque eu tô desesperado Desse Ed Ainda bem que não desceu tanto Foi muito pouquinho Na verdade É bem aqui Aqui eu sabia que tinha Pronto Olha o Uta Passou aqui do lado Todo mundo foi atrás dele Perfeito Agora a gente tomou a água Aqui E Já era Aí Muito bom Tem até uns cubos de gelo Ali pelo que parece Rapaz Nem sei o que é isso Papel Sei lá o que é isso aqui É pedra Eu acho branca E olha Agora o Uta subiu ali Tá zoando o nosso líder Nosso líder Tentando pegar ele Beleza Vambora então Vamos sair daqui Vamos ir pra outro local Outra migração E bom A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Infelizmente a gente perdeu Um membro aqui do nosso time Mas acontece A vida é assim Os carnívoros estão em toda parte Possivelmente até quando a gente sair daqui Vão dar de cara com outros Mas é só ficar atento agora Esperar eu crescer também Porque daqui a pouquinho eu vou crescer Não falta tanto Mas bom Valeu então Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Valeu Até mais E tchau Calma aí líder Não corre véi Esse líder gosta de deixar o pra trás E olha o Uta lá Tá vindo Ah não Vou meter uma porrada nesse Uta Ah não Ele fugiu de novo Esse Uta tá zoando com a gente Tá bom Agora fui Tchau 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 Tchau